Realizando essas limpezas residenciais, não é mesmo? Sim, sim, é verdade. Esses tempos ainda nós tivemos em São Paulo, indo lá fazer alguns trabalhos, que é muito comum para você que mora em outro estado. Ela dizia, eu queria que o seu Pedro viesse aqui, o Gabriel, o Augusto, não tem problema. A gente já foi longe. Ontem ainda conversando com uma cliente minha da Itália, ela disse, Pedro, te manda passar, acho que tu vem aqui para Roma, para ir lá fazer umas macumbas. É, a gente faz isso também, a gente acontece. Aí eu falei para ela que no momento estava difícil da gente sair de Porto Alegre, que infelizmente não dava. Mas ela já me passou dados e a gente já abriu uns trabalhos para ela, já para dar sequência nas coisas. E o Gabriel já deve trazer, mas se o senhor não puder, eu vou. Não vou a nada até Florianópolis, Florianópolis em barco para... Até eu fazer um comentário para essa amiga da Itália, porque realmente eu vejo muito o pai fazendo essas viagens em funções de trabalho, porque tem alguns trabalhos que realmente a maioria deles, ele que realiza, porque ele que é o dirigente da casa. E, lógico, os braços direitos dele, aquele tem vários, mas é muito comum o pai realizar esses trabalhos. E, lógico, que podem serem feitos à distância, com toda a segurança e com todo o bem. É isso que é muito importante, né, Gabriel? Mas se eu penso, se eu não moro em Porto Alegre, eu moro lá em Miami, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em Floripa, ou em outra cidade qualquer, não é? O trabalho funciona sim, gente, funciona. E tem alguns trabalhos desdiferenciados que tu vai fazer em certo momento e tu vai preparar a pessoa a tal horário. E nós vamos...